Cara, se você entrou nesse vídeo esperando que eu falasse de arbitragem, eu já vou deixar um aviso. O vídeo sobre arbitragem vai sair uma da tarde, mas eu já quero falar, o Atlético foi muito prejudicado no jogo e acho que a arbitragem condicionou o jogo em vários momentos muito importantes. Mas eu vou deixar esse momento aqui pra falar mais, obviamente, sobre o que foi a partida, campo e bola, o que o Atlético acertou, o que o Atlético errou, beleza? E eu quero começar destacando, destacando, exaltando, o fato de não ter sido uma grande partida do Atlético. Porque eu acho importante que o Atlético comece a ganhar jogos no Campeonato Brasileiro, onde ele não necessariamente faça grandes partidas. Vocês entendem o X da questão? Porque se você precisa de uma grande partida pra ganhar no Campeonato Brasileiro, você não vai conseguir fazer uma grande partida semanalmente. O que que aconteceu nessa terça-feira contra o Cuiabá? O Atlético pegou o clube que estava em melhor fase no Campeonato Brasileiro, o clube que nas últimas rodadas tinha conquistado mais pontos, tinha incomodado mais gente, vinha subindo na tabela. E o Atlético, ele fez uma partida 6,5, 7, pra ganhar desse clube. O que mostra o seguinte, o Atlético, ele pode fazer partidas suficientes pra ganhar jogos. Nas temporadas anteriores, ele precisava jogar o máximo pra ganhar jogos. Quanto menos você precisa pra ganhar partidas, melhor. E acho que o Atlético, ele até fez um bom jogo, como eu falei, uma partida nota 6, nota 7. Mas contra o Goiás, fora de casa, se a gente novamente precisar de uma partida nota 6, nota 7, tá show de bola. E talvez contra o Fluminense, a gente precise de uma partida nota 9. E a gente vai poder oferecer pro jogo, porque a gente vende duas partidas nota 7. E a gente não gastou, por exemplo, nossa ficha anteriormente. Então acho que é um mérito muito legal, acho que é, assim, uma visão um pouco diferente do jogo, mas que o Atlético precise cada vez menos pra conquistar vitórias. E vitórias importantes. Porque se ele precisa de menos, ele vai ter sempre uma proximidade maior da vitória. E o Atlético, ele ganhou o jogo, poderia ter sido muito mais fácil por causa dos erros de arbitragem. Se sai o gol do Vidal, se sai o pênalti no Fernandinho, a gente poderia estar aqui falando de uma goleada do Atlético contra o Cuiabá. Mas foi um jogo onde o Cuiabá teve as oportunidades? Teve. Teve uma jogada ali no final, que o Dereck acaba chutando pra fora, que é uma cabeçada do Davidson que eles não conseguem empurrar pra dentro. Mas de maneira geral, eu acho que foi mais um jogo controlado do Atlético. Acho que foi mais um jogo onde o Atlético, ele conseguiu se impor. E eu até falei isso durante a live. Cara, tinha muito tempo que a gente não via um Atlético tão confortável com a bola. Tinha muito tempo que a gente não via um Atlético tão confortável dominando o jogo. nos 20 primeiros minutos, 25 primeiros minutos do jogo, o Atlético pegou o Cuiabá, empurrou o Cuiabá pra trás, circulava a bola daqui pra lá, daqui pra lá, daqui pra lá. E o Cuiabá tava evacuado, cara. Tava evacuado. O Atlético não conseguiu fazer o gol. Teve uma finalização ali com o Vitor Bueno perigoso. Um lance ou outro de bola esticada que a gente teve muita dificuldade no primeiro tempo com os jogadores da entrelinha, Vidal e Vitor Bueno. Eles estavam batendo muito a cabeça, né? Faltava intensidade pra competir e ao mesmo tempo os dois não entendiam muito bem qual era a função de quem. Eram dois jogadores mais de construção, dois jogadores mais construtores. Isso acabou atrapalhando a dinâmica do jogo do Atlético como um todo porque você não tinha um cara da aceleração por dentro. Os dois caras da aceleração estavam por fora que era Canob e Kelvin então fez o meio campo ficar de pouca movimentação. A bola até chegava bem pelo Fernandinho que o Eric novamente fez um jogo ruim até cresceu no segundo tempo mas fez um primeiro tempo bem ruim. Então assim, a bola chegava na primeira camada do meio campo mas a partir dali a gente não sabia muito o que fazer. Ou esticava a bola ou era uma finalização de média e longa distância. Mas mesmo assim o Atlético tinha a bola girava pra um lado girava pro outro se mantinha organizado. O Cuiabá foi crescendo no jogo mas também não ameaçava tanto. O Atlético ele fez uma partida defensiva muito boa. Eu acho importante a gente dizer isso a gente listou as chances que o Cuiabá teve mas de maneira geral acho que foi mais uma partida muito consistente do nosso setor defensivo nas transições em organização defensiva. Foi uma partida muito segura do esquivel. Vidal, Fernandinho, Eric não faziam um grande jogo mas conseguiam proteger bem a defesa. Kaká e Thiago Heleno mais uma partidaça. Acho que quem oscilava um pouco mais era o Kelvin mas o Atlético conseguia se manter seguro defensivamente. o jogo foi passando na reta final do primeiro tempo a gente já foi pegando novamente o controle do jogo e no cruzamento do Kelvin que pra mim não fazia uma boa partida o Canóbio que também não fazia uma boa partida no primeiro tempo ele foi lá e acabou fazendo um gol um gol que dá uma tranquilidade muito grande porque naquele momento a gente já estava um pouco impaciente porque o Atlético já poderia estar na frente não saiu na frente então a gente já estava assim caralho a gente vai ter que buscar esse resultado no segundo tempo e bate aquele receio a arbitragem já começava a irritar no primeiro tempo tudo mais mas a gente sai pro segundo tempo com o gol do Canóbio mais uma participação um gol do Canóbio muito importante uma finalização bem legal a gente fala do Canóbio como finalizador mas o gol que o Canóbio faz é um gol raro é uma visão ali pra finalizar não sei se foi proposital não sei se não foi mas assim uma finalização muito bonita do Canóbio eu vou lembrar que esse vídeo é patrocinado pela KTO a melhor casa de apostas do Brasil utiliza o código 3 pontos pra ganhar 20% de bônus e se divertir de verdade na KTO porque vale a pena demais beleza rapaziada Atlético volta pro segundo tempo com uma mudança muito interessante a entrada do Coedio pra saída do Vitor Bueno e eu falei que Vitor Bueno e Canóbio Vitor Bueno e Vidal bateram muito a cabeça né agora você tinha quase um 4-4-2 você tinha sua linha defensiva com 4 jogadores você tinha Fernandinho e Eric Canóbio e Coedio abertos e você tinha Vidal e Vitor Roque por dentro em alguns momentos o Vidal até na frente do Vitor Roque e foi numa pressão mais ou menos nessa estrutura que o Vitor Roque foi pressionar lá em cima e o Vitor Roque ele teve muito mais movimentação no segundo tempo eu gostei do segundo tempo do Vitor Roque não tão preso é importante dizer isso o Vitor Roque vinha de algumas partidas bem abaixo tecnicamente mas acho que foi um ponto muito interessante a gente ter o Vitor Roque de mais mobilidade indo pelo lado indo pro outro pra em muitos momentos às vezes até não ter referência mas o Vidal ocupar essa referência mas foi numa pressão que o Vitor Roque sobe a bola acaba chegando no gol de Cuiabá o Vidal desarma faz um belo de um gol e o juiz acaba anulando num roubo absurdo naquele momento 2x0 basicamente matava o jogo porque o Atlético ele tava muito confortável na partida só que eu falei que eu vou deixar pra falar sobre arbitragem no próximo vídeo é importante a gente dizer o seguinte só que o Atlético e o jogo como um todo acabou se perdendo por causa da arbitragem a arbitragem começou a paralisar muitas situações a arbitragem começou a fazer um jogo muito confuso então até pro Cuiabá foi ruim porque no momento que era pro Cuiabá crescer na partida ficou aquela confusão da arbitragem foram uns 20 minutos de um jogo confuso com pouca fluidez o Cuiabá não conseguindo chegar o Atlético não conseguindo chegar um jogo até um pouco chato mas a partir dos 30 minutos o Atlético bota o Zapeli o Zapeli ele entra com um pouquinho mais de mobilidade que o Vidal o Vidal faz um bom segundo tempo até nesse momento de confusão deu pra ver e ficou muito nítido a frustração do Vidal de não ter conseguido fazer o gol mas naquele momento meio campo do Atlético conseguia se sobrepor muito graças a Fernandinho Vidal acho que os dois cada vez se entendem melhor sabe eu vi que muita gente criticou o Vidal mas não só pelo gol acho que é o jogador que faz o simples acho que a experiência de Fernandinho Vidal ensinando os dois fazerem o simples acho que a experiência de Fernandinho Vidal trouxe simplicidade pro jogo dos dois e cara ótimo então o Atlético acabava se sobrepondo ali no meio conseguindo se impor e quando era atacado o Cuiabá encontrava uma barreira chamada Cacá né cara foi uma partida de muita imposição do Cacá e eu acho que cada vez mais o Cacá ele é olhado com outros olhos porque antes era um Cacá que estava na segunda divisão japonesa e tudo mais agora já é diferente já é um Cacá que chega pra fazer nossa defesa subir de nível foi uma partida muito consistente do Cacá um jogador sério um jogador seguro conseguindo acompanhar bem o Thiago Heleno e várias vezes subindo alto pra marcar o Davidson quebrando algumas jogadas do Cuiabá então muito boa a partida do Cacá quero ressaltar ele destaqueu o sistema ofensivo do Atlético mas quero destacar o Cacá e com a entrada do Zapeli a gente ganha mais um cara mais à frente né porque antes a gente estava jogando com o Eric ou o Fernandinho de primeiro homem e revezava em Vidal e Fernandinho ou Eric mais à frente a gente passou a ter dois volantes Fernandinho e Eric e o Zapeli mais à frente pra fazer companhia a Coelho e o Canóbio e Vitor Roque foi numa esticada do Canóbio que já jogava por dentro no segundo tempo pro Coelho o Coelho fazer a jogada individual o Coelho que já tinha entrado com um nível de competitividade muito interessante no momento onde o jogo estava muito confuso o Coelho não só competiu contra o Santos foi uma partida mais competitiva contra o Cuiabá ele conseguiu alinhar a competitividade com uma bela assistência gol do Bruno Zapeli o próprio Wesley falou na coletiva que vai obrigar o Zapeli a entrar mais na área e assim impressiona o protagonismo do Zapeli em um período de tempo muito curto porque já tinha dado a pre-assistência contra o Santos agora faz um belo gol contra o Cuiabá então já vem participando realmente de gols o Zapeli acho isso muito interessante a gente faz o 2x0 tranquiliza o Cuiabá tem a chance que eu falei do Dereck no momento final numa jogada muito bonita do Davidson não foi uma grande parte do Davidson mas especificamente aquela jogada foi bem legal e o jogo basicamente acabou numa sensação que poderia ter sido melhor que a arbitragem dificultou o jogo mas eu queria falar um negócio pra vocês cara esse Atlético ele tem chance de fazer um grande segundo turno esse Atlético ele tem chance ele tem instrumento ele tem ferramentas pra fazer um grande segundo turno acho que o receio por causa da eliminação é natural mas a gente viu o elenco a gente viu os reforços chegando impactando a gente viu um Atlético forte a gente viu um Atlético que vai receber Christian e Alex Santana que vão ser dois grandes reforços também então eu sinto que o Atlético se ele focar em uma competição só ele vai ser um grupo muito encorpado esse foco pode fazer muito bem pro Atlético aprender a jogar o campeonato brasileiro e pro Atlético crescer na competição então tô muito curioso de ver até onde esse Atlético pode chegar mas o meu palpite é que o Atlético vai entrar no G4 acho que o campeonato do Atlético não vai se resumir aos G6 acho que o Atlético vai entrar sim no G4 e se Deus quiser ter brigas grandes no campeonato ainda que é o que a gente espera talvez título não dê mais tempo mas um Atlético que possa brigar por Libertadores G4 enfim classificações diretas e óbvio quanto melhor colocado você fica financeiramente você é melhor recompensado vamos de Top 5 Top 5 hoje vai destacar a gringaiada Top 5 vai destacar a gringaiada em quinto Tommy Coelho acho que entrou mudou o jogo abriu um pouco mais o jogo deu mais liberdade pro meio campo fez o Atlético ataca de um lado pro outro deu assistência perdeu um gol que poderia consagrar a partida dele como um todo mas acabou caindo na perna ruim gostei do jogo do Coelho cara acho que pode ser uma peça bem importante então fica em quinto em quarto eu vou botar o Esquivel eu gostei bastante do jogo do Esquivel o cara é seguro bem tranquilão ali pelo lado esquerdo em terceiro estou tentando pensar Canóbio duas participações em gol do Canóbio uma pré-assistência um gol acho que foi muito importante acho que melhorou muito no segundo tempo jogando por dentro em segundo Fernandinho acho que jogou muita bola é o dono desse time não tem muito o que falar em primeiro eu vou surpreender vocês primeiro KK é muito bom ter um zagueiro de confiança muito bom ter um zagueiro de confiança mesmo mais 3 pontos o Atlético termina primeiro turno do Campeonato Brasileiro no G6 faltam 19 antes faltavam 20 agora faltou 19 a gente falou em 10 vitórias em 20 jogos faltam 9 vitórias eu acho super possível por que não? foi o que eu falei eu não duvido desse Atlético até no momento pior eu não duvido desse Atlético e assim pra autoestima dos jogadores a vitória foi muito 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 importante muito importante mesmo a vitória eu não duvido quero ver eu não duvido